Derrama sobre mim, teu Espírito Senhor, vem preencher meu coração, faz-me forte e fiel, um servo teu, derrama sobre mim, teu Espírito Senhor, vem preencher meu coração, faz-me forte e fiel, um servo teu, tua mão desceu sobre mim, e me retirou da escuridão, deu-me mãos e voz de profeta, deu-me um coração adorador, tua mão desceu sobre mim, e me retirou da escuridão, deu-me mãos e voz de profeta, deu-me um coração adorador, Derrama sobre ti, meu Espírito de amor, vou preencher teu coração, Te faço forte e fiel, um amigo meu, derrama sobre ti, meu Espírito de amor, vou preencher teu coração, Te faço forte e fiel, um amigo meu, Minha mão desceu, minha mão desceu sobre ti, e te retirei da escuridão, Deite mãos e voz de profeta, dei-te um coração adorador, Minha mão desceu sobre ti, e te retirei da escuridão, Deite mãos e voz de profeta, dei-te um coração adorador, Derrama sobre mim, derrama sobre mim, Derrama sobre mim, teu Espírito Senhor. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus,